bom dia galera estamos aqui hoje pra gente atualizar pessoal fazendo aqui um vídeo muito diferente né eu silenciei o movimento da feira mas eu vou aqui explicar pessoal porque o motivo pessoal vou mostrar aqui só o movimento da feira de hoje 20 de janeiro de 2024 essa é a terceira feira livre nosso município de joaquim gomes alagoas então pessoal eu silenciei aí o movimento da feira só pra mostrar a movimentação de hoje e e a diferença da feira pessoal que hoje foi deslocado algumas bancas e estamos iniciando o vídeo aqui de frente já aqui da igreja católica então pessoal olha só aí essa é a movimentação de hoje e a nossa cidade aqui está em clima de festa de são sebastião que é uma festa tradicional e o parque pessoal o parque se encontra no centro né aí devido a ocupação do parque pessoal do parque que se encontra aí no centro rodar gigante e outros brinquedos brinquedos aí foram deslocados algumas bancas principalmente a feira da verdura das frutas onde se vende banana que a gente vamos passar por lá e foi transportada para outra rua pessoal a rua joaquim gomes filhos então vamos sair aí é o parque o palco onde é celebrada a missa e são sebastião estamos aqui já na praça laurentinos gomes de barros e vamos aqui passando pessoal passando só na narrativa estamos aqui passando pela rua de frente a a mercearia do do sul malaquia e a feira pessoal a feira já começa daqui a feira da das verduras e das frutas já começa por aqui ó nós vamos diretamente para a rua joaquim gomes filhos então pessoal aproveitando aí mandando salve para toda a galera aí do mato grosso goiás são paulo rio de janeiro belo horizonte e o clima hoje aqui é de festa viu é uma festa que já virou tradição é a festa do padroeiro são sebastião aí a boca de bolacha nosso pastor neilta que está em outro lugar aí a a colega kelly né da prefeitura é a kelly eu parei um pouco e conversei com ela mas só que tá em silêncio porque eu silenciei aí o o vídeo por causa do barulho de algumas músicas de direitos autorais é nossa banca do pastor neilta e aí vai voltar a normalidade porque está tocando muita música aí perto eu não posso colocar no youtube por causa dos direitos autorais e aí eu não sou o pastor neilta essa melhor banca de queijo galera banca de queijo aí precinho promoção queijo qualia aí é topado viu é topado essa banca e e é isso aí pessoal é clima de festa a festa começou semana passada são nove noites e termina hoje galinha e o quilo pessoal da banca de galinha e o quilo quem tinha batidinha na hora é 11 reais o quilo viu promoção aí hoje bacana mesmo aí a promoção a galinha batida na hora aí ó e pessoal lembrando gente que hoje vai ter a cavalhada viu a cavalhada duas horas da tarde e homenagem a festa de são sebastião deve ser um evento aí todos os anos é realizado esse evento os cavaleiros aqui na região e da cidade também e é isso aí galera aí já estou já estou me aproximando da rua joaquim gomes filho tá aí o nosso zé cabeludo né o famoso zé cabeludo que foi funcionário da prefeitura né hoje tá aí alegre e contente é o seu zé cabeludo conversei com ele pessoal mas eu silenciei viu devido a música eu estava passando por aí música de direitos autorais para quem é youtube entende muito bem que é isso tá aí a um paliativo galera um paliativo aí essa feira se encontra é um paliativo ela vai ficar aí não ela vai voltar normalmente para a semana é onde vai o parque vai se deslocar se a festa vai acabar hoje e para a semana essa feira vai ficar aí não gente aí é a é a rua joaquim gomes filho viu essa feira ela vai voltar para o lugar certo dela normalmente para a semana temos em macaxeira macaxeira boa bonita e barata melão manga uva pessoal essa é uma das melhores feiras aqui da feira livre de de alagoas são uma das melhores tá aí os caras tocando pif em homenagem a ao padroeiro né e pelo que parece pessoal eu vi essa feira hoje mais organizada do que antes bem organizada mesmo aí eu já as frutas tudo limpia goiaba maçã manga aí pessoal sabe beleza aí de naturais batatinha tomate cebola tudo bem organizado galera melancia aí melancia bacana banana comprida a banana pessoal hoje aí tava barato que é tempo de banana verão a banana comprida banana prata hoje aí tava de até de 2,50 pessoal e a banana prata aí a dúzia banana porque no verão gente a banana ela baixa mais é muita banana que vem de fora também batata batata tem até de 2,50 reais e bacana mesmo bacana mesmo essa feira de hoje pessoal umas frutas tudo limpinha tudo bem organizada essa é uma das melhores feiras aí de do estado de alagoas tem o nosso amigo paulo o paulo né vigia aí da prefeitura do colégio e muito bacana mesmo encontrei vários amigos aí vários seguidores aí do nosso canal dando aí o um elogio para nós né isso é bom demais é felizmente o nosso trabalho pessoal tá sendo reconhecido aqui em nossa cidade de joaquim golpes né nas alagoas né e isso é bom esse é o reconhecimento galera é bom demais o que incentiva a gente melhor fazer nosso trabalho né apesar que a gente enfrentar algumas críticas apesar que a gente enfrentar algumas críticas e essa feira é muito bacana pessoal vou passando por aqui ó uma manhã de verdura eu vou diretamente pessoal passando aqui pela feira do peixe né é a famosa feira do peixe como é de costume todas as feiras livres tem as suas repartições é a feira da verdura a feira da da banana das frutas né a feira do das roupas tá aí o nosso amaro da galinha uma banca topada aí eu não gosto de comprar bastante aí na banca do amaro da galinha bicho é topado um bicho é sem agonia precinho bom e bonito e barato 11 reais o quilo galinha batidinha na hora pessoal batidinha na hora galinha velha galinha nova é isso aí e aqui nós vamos passeando aqui é mostrando aí para vocês os alguns seguidores que eu encontrei e estamos passando por aqui tá aí ó ovo pessoal 14 reais aí ovo bovo o ovo da vanessa aí a vanessa eu já batizei ela como a vanessa do ovo aí pessoal ela é minha prima aí ó ovo bom bonito e barato peço no ovo bonito e o ovo é limpo galera é limpo e é isso aí meu povo é isso aí estamos aqui peixe bacana galera aqui ó aquilo bom aquilo barato aí do peixe peixe seco para comer com uma macaxeira zinha aí ó comer com uma batata zinha camarão topada aí bom bonito limpo camarão bom e aqui é a nossa feira pessoal que oferece muitas coisas boas com e higiene total né vários essa é a banca de tempero vários temperos alhos e aqui pessoal nós vamos subindo aqui pela o beco do conselho tutelar como a gente aqui chama aí a banca nosso amigo júnior é o nosso amigo júnior aí nosso amigo júnior aí senão da mão aí pra para nós aí né recebe nós muito bem aí no na feira livre agradeço muito a ele bicho é alegre bicho é topado e esse hoje a feira tá um pouco fraca pessoal não sei porque sabe eu não sei porque a feira hoje tá um pouco fraca aqui mas tá indo né é assim mesmo isso é por dia vamos aqui subindo galera para o centro mostrar um pouco aqui do palco no centro de joaquim homens onde o palco está instalado galera foi modificado algumas bancas pessoal porque o os brinquedos do palco é o palco da 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 nossa senhora do livramento como assim a chamar né tem umas canequinhas aí uns cofrezinho para a gente aí colocar umas pratazinha não de bacana eu conversei com o dono nos recebeu bem né chamo convidou a gente para fazer a sua propaganda aí pessoal um copinho bacana do de marca né representando aí as marcas aí ó para quem goste aí bacana mesmo um precinho bom temos aí o nosso amigo vendendo pessoal esse cara aí ele é da feira de santana galera exclusivamente eu perguntei se ele conhecia o vereador randu povo ele disse que sim mandei um abraço para esse vereador randu povo falei que eu era fã desse vereador galera da feira de santana o cara é topado é estourado ensinou a cabeça que conhecia sim um abraço aí para o nosso amigo randu povo sou seu fã eu sou daqui de joque gomes alagoas é isso aí topado aí o cara recebeu a gente bem aí ó da feira de santana galera o cara vem fazer feira aqui rapaz o cara guerreiro é guerreiro mesmo porque esse feira de santana é bahia é bahia manda um abraço para toda a galera da feira de santana tá aí o representante da feira de santana melha aí vendendo melha boa bonita e barata bacana mesmo pessoal é isso aí o cara é bom o cara é estourado agradeço a ele um grande abração para o meu amigo parceiro estamos aí todos os sábados entremos aqui pessoal entramos aqui ó no mercado público onde se vende aí carne de porco é qualquer tipo de carne pessoal carne de carne de